Olá galera do YouTube, e aí? Marconi Souza na área aí galera, gravando aqui pra vocês aqui na BR-135 aí Município de Corveira aí, caindo 619 Tô acompanhando essa frisadora aí com o operador G-Preto Ótimo operador galera, dá uma olhada aí no trabalho do rapaz aí Val na máquina garotinho, ó E aí galera do YouTube, resolvi gravar aqui a máquina frisadora aí de pertinho né Pra vocês verem melhor o que ela tá fazendo aí né Aí o operador da máquina aí, o G-Preto Quem puder aí dá uma comentada no vídeo aí Valançou do trabalho dele aí, quem puder né galera Espero que vocês gostem do vídeo aí Marconi Souza na área Não esquece não, dá o like aí Isso ajuda a divulgar o vídeo pra outras pessoas assistirem né E o comentário também ajuda né Galera tá cortando uma faixa inteira aqui Eu achei que ia ser só a separação da pista né Mas tá cortando uma faixa inteira Logo a frente vocês vão ver aí Que eu entro lá Onde a máquina passou lá Aí dá pra vocês ter uma noção O que ela fez lá Ela corta e corta bem fundo Aí tá desde sábado aí Cortando essa faixa aí O motorista não obedeceu a buzina não Derramou no carro Ela joga bastante Asfalto moída livre Joga bastante Aí deu uma parada Depois vem o outro caminhão Pra encostar ali O bicho sai até chato no chão Pesado mesmo Agora o outro caminhão aí Eu fiz uma filmagem mais de longe aqui Mas dá pra ver muito bem aí galera Ela foi e voltou várias vezes aí Pra tirar essa faixa Ela tira uma tira de fora a fora Depois volta Pega outra parte Vai lá fora de novo E assim por diante Vários caminhões Que foram tirados aí Nesses 200 metros Tem uma cavadeira ali Pertinho dessa máquina frisadora aí Aí eu gravei aqui Ela trabalhando Um pouquinho pra frente aqui Até dá uns 100 metros Pra frente da frisadora Aí tá tirando a terra já Já tá cavacando ali Aí a frisadora do lado E a cavadeira do outro Enquanto um corta o asfalto A outra tira a terra E o veador tá lá na frente É pra vocês verem no cantinho do vídeo É, de novo a frisadora Ali já tem a patroa esperando pra Pra mexer O patroa vai entrar aí também Pra trabalhar A frisadora sair O patroa entra ali também O patroa O rolo não O rolo também vai Mas vai entrar antes O trator de grade Eu deve fazer um canteiro Alguma coisa aí no meio Aí galera Eu falei que eu ia mostrar de pertinho O trabalho da frisadora Ela já frisou Já cortou essa faixa inteira Aí ó Olha pessoal Trabalha aí junto a frisadora Carregado Medidor ali Bandeirinha Aí Mostrando pertinho pra vocês Aí O pedaço que ela tá arrancando aqui Ela joga até um pouco de terra Também Operador Gip preto Comando Da máquina Os carretões 30 metros Deixão grande Porque as mães Não param 30 metros Não 30 metros Só pra quem tem as mães Eu não tenho as mães Não Mas quero aprender um dia Que eu vou trocando A frisadora De pertinho O rapaz Acompanhando Atrás ali Aí Qualquer Se tiver Diferente Ele Dá um toque No operador Lá em cima O gip preto Aí A cavadeira Pertinho As duas máquinas Trabalhando perto Tem a faixa No meio Onde Retirar o asfalto Todo Dá pra vocês Ver Onde Desrancou Onde Era o asfalto Retirou Essa parte Toda Asfalto Velho A Bichinha Corta Mas corta Bão Tirar É mais fácil Do que Colocar Tirar É rapidão Se inscreve No canal Quem não for inscrito Ajuda o Marco Pona A crescer Esse canal Deixe o seu like Comente No vídeo Comentário Muito Bem-vindo Aqui Pelo Marco Pona E Tentar Responder Na medida Que Possível Abraço A Suzana Suzana Está sempre Comentando Os vídeos Muito Bom Me ajuda Bastante Né Suzana Porta Alegre Porta Alegre Deve ser Muito Bonito Lá Ninguém Daquele Sul Do País Olha Rapaz Tirando Pone Voltando Pone Para o Lugar Se não Fica Fechado Ali O BR Um Outro Angulo Aí Bacana Né Galera O Movimento É Bacana Assim Que Eu Comprar O Gimbal Eu Tendendo Comprar Um Gimbal Aí Se eu Comprar Um Gimbal Aí Não Vou Precisar Estabilizar A imagem Mais Não Que O Gimbal Já Faz Isso Deus Quiser Eu Vou Conseguir E Aí Galera Reta Escavadeira Carregando Um Caminhão Aí Né Que Tem Um Entulho E Ela Tá Tirando Pertinho Do Viaduto Olha Não Esquece Não Senta o dedo No Like Aí Para Ajudar Marconi Hoje Eu Mereço Que Eu Fui Lá Pertinho Das Máquinas Deixe Seu Comentário Falando Sobre O Vídeo Para Ajudar O Marconi Ei José Carlos De Moque Abraço Para Você Viu Amigão Esse Foi O Vídeo De Hoje Galera Um Abraço A Todos E Até O Próximo Vídeo Se Deus Quiser Deus Tem Que Querer Para A Gente Correndo Atrás Do Que A Gente Quer Abração A Todos Fique Com Deus